Eu recebi, logo depois, senador Jean-Paul, daquela denúncia que fiz aqui, ou melhor, daquela revelação da situação dos ferribotes do Maranhão, eu recebi um WhatsApp. E esse WhatsApp diz o seguinte, eu vou, por questões óbvias, preservar o nome do médico. O que ele diz aqui? Senador Roberto Rocha, meu nome é fulano de tal médico. Eu venho, respeitosamente, agradecer suas colocações no plenário sobre a desapropriação da empresa de ferribote daqui do Maranhão. E me veio um sentimento sobre outra desapropriação que o ex-governador Flavidino fez, que foi do hospital HCI, que é outra intervenção feita numa empresa privada. Nós o alugamos para o governo do estado, para o período da pandemia, E o ex-governador apunhalou, aspas, os 87 sócios, 87 sócios, emitindo o decreto de desapropriação. No dia 28 de agosto de 2020, o decreto está aqui, em minha mão, que ele mandou. De surpresa esse decreto. A partir daí, iniciando um grande pesadelo em todos os sócios. O governo se apossou, não se preocupou com as dívidas bancárias da empresa e não concluiu a negociação. Não respeitou cláusulas contratuais do aluguel, que mencionava o processo de venda. De tal modo, que eu quero aqui revelar que passou a ser uma rotina. Infelizmente, no estado que tem a população mais vulnerável do país, que é o Maranhão, a iniciativa do governo do Maranhão fazer, como se faz na Venezuela, se faz em Cuba, se faz na Coreia do Norte. Nós não estamos falando da suspensão de um serviço público. Nós estamos falando de uma intervenção numa empresa privada. Ou seja, algo absolutamente inacreditável que possa acontecer em nosso país, que reina e tem que reinar a democracia. Roberto Rocha, a força do Maranhão no Senado.